Pessoal, mais um vidinho aqui do Irã. A gente dormiu naquela fábrica de farinha, foi muito legal. A gente conheceu os donos, tudo. Passamos uma noite tranquila. Hoje de manhã tomamos um chá. Só um dos funcionários que pegou nossa bicicleta quis dar uma volta. E aí quebrou o bastãozinho da bandeira do Brasil. Pegou sem avisar. Pegou sem avisar. Aí eu olhei pela janela e falei, olha só. Pareciam umas crianças os iranianos brincando com a bicicleta. Mas já consertamos. E hoje a gente parou num posto de gasolina. Porque paramos duas vezes. Opa, ficou escuro. Paramos uma vez porque na primavera chove aqui. E caiu umas chuvas tipo de verão. Aí a gente parou num lugarzinho que era coberto. Depois a gente vai pôr as fotos. E com o footprint da barraca a gente fez uma tendinha e ficou tranquilo. Só que agora vem outra tempestade. Aí a gente parou num posto. Mas não tinha mercado nem nada. A Flavinha já tinha preparado umas comidinhas já pra gente comer de manhã. E pra gente almoçar. E aí eu parei aqui pra perguntar se tinha um lugar pra comer. Porque é ramadã. A gente não quer ficar comendo na frente dos outros. Apesar de ser estrada e a gente ser viajante não ter problema. Aí ele trouxe a gente pra essa salinha. Agora ninguém tá usando. Mas é uma salinha de reza pras mulheres. Mas não tem ninguém usando. Tá meio fechado o posto. Então é tranquilo. E aí é lógico que eles ofereceram pão, ofereceram queijo, ofereceram esse alface deles. E eles estavam comendo também. Eles estavam comendo. Eles não estão jejuando. E o pessoal é muito bacana. Muito legal aqui. A experiência do Irã é bem bacana. Eles são muito curiosos também. Tem os que são só curiosos. A maioria é muito curiosa. Todos são hospitaleiros, mas a maioria é muito curiosa. E às vezes a gente fica até um... É demais assim a curiosidade. Mas de qualquer forma eles são muito bonzinhos. São muito bacanas. Não é Fla? A Fibos. A Fibos.